A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, meu Deus, não para! Nossa, meu Deus! Não atende, não atende, não atende! Ela fala muito, nossa! Ai, tadinha, eu fui escondola É muito sozinha, eu vou atender Oi, Tia Cotinha! Hum... Tudo bem, e você? É... Sei... É... É difícil, né, Tia? É... Imagino... Uhum... É, não, mas vai ficar tudo bem, né? Não... Mas você não sabe quem tá aqui do meu lado querendo falar com você! É... Peraí... É ele mesmo! Peraí que eu vou passar! Não, tá, tá... Não, não, não... Eu tô... Eu tô falando com ele! Oi, Tia Cotinha! Típico, né? Tá bom! Meu pai tá bem! Minha vó... Oi! Gostou do vídeo? Então clica aqui pra se inscrever e aqui pra assistir mais típicos muito típicos! Tem muitos pra assistir! Não, não! É o contrário, Ariane! O quê? É o contrário! Do outro lado! Ah, tá! Então clica... Estranho, né? Gostou? Então... Olá! Muito obrigada por ter assistido! Não, olá! Ficou muito careta! Tá rolado! Desculpa! Horrível! Olá! Ficou difícil de se inscrever! Tchau!